O que é isso? Eu separei já alguns itens aqui Guidão, tanque Essas coisas, tudo bem? Eu vou pegar todos os itens necessários Deixa eu ver onde que eu tenho aqui no baú E a gente, vamos lá, eu vou usar aquela revista também Vamos ver quantas revistas a gente consegue Tá utilizando lá, beleza galera? Aqui ó, mano Eu acho que é 50, mas eu vou pegar 3 de cada 3 aqui, 3 Beleza Aí, fechou O que mais precisa? Acho que gasolina Deixa eu dar uma olhada aqui nesse baú aqui A gente vai precisar levar motor Guidão, acho que só dá pra colocar Um guidão só, né? Então eu vou deixar um aqui Roda, eu acho que também só dá pra Colocar uma por vez Vou levar 50 dessa daqui Mano, eu sei que não vai precisar disso tudo Tá galera? Mas eu vou levar mesmo assim E vou levar esse daqui também Beleza? Vamos ver onde que tá A revista, eu acho que eu coloquei ela Essa aqui, tá galera? Aqui ó, a revista, mano, eu vou levar só 50 Eu acho que Eu acho que não vai utilizar tudo isso não Eu acho que é 10, 20, não sei quantas revistas Nunca coloquei assim o máximo Delas, né galera? Aqui a gasolina Vou levar Mano, eu vou levar 20 galões de gasolina Eu acho que é isso, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui Nos itens, se falta algum Galera, não faltou nada Mas eu vi aqui no print Que dá pra colocar mais de um guidão Então deixa eu levar 2 de cada Deixa eu colocar mais uma roda aqui Então eu acho que eu só tenho É, vou levar 2 de cada, tá galera? Vamos ver Eu acho que são só esses os itens aí Que a gente vai colocar lá e evoluir Beleza? Os meus motores eu não vou levar Porque eu guardo, beleza? Pra futuramente aí Se caso aparecer algum bug aí com os motores Eu nem deixo aqui na base também, tá galera? Eu coloco Mano, deixa eu pegar uma garrafinha d'água Eu vou levar essa moto Eu coloco meus motores Tudo na torre de vigia Pra ficar mais fácil, né? Quando eu tava tendo bug lá também Da É, da delegacia de polícia lá Eu já deixava mais fácil Lá na torre de vigia Tem no bunker também Essas coisas Vou mostrar minhas motos aqui pra vocês Essa daqui é a Evolução É Evolução, tá vendo? Aqui veio na temporada Na segunda temporada Mano, essa temporada foi muito louca Eu vou mostrar aí pra vocês As minhas motos que eu tenho Vou escolher uma pra gente poder estar indo lá Essas aqui são as padrões, né? Que todo mundo vai conseguindo decorrer do caminho aí Beleza? Essas Essas Modificações aí que vocês encontram Essa aqui é do cego, tá galera? Eu acho que eu vou usar essa moto aqui, ó É de caveiras Que o cego dropa Vou escolher essa moto aqui Beleza? De Natal É meio que rara Essa daqui Não lembro onde foi que eu consegui essa moto Beleza? Essa aqui que eu não sei como é que fala Cocolulo Sei lá como é que é esse negócio aqui Cheio de flores Aparentemente, né? Isso mesmo Bem bonita Leviatã Também essa moto aqui é muito bonita, tá galera? Modelo raro Que a gente consegue lá evoluindo A moto onde eu vou mostrar pra vocês Lá no posto de gasolina Píbora Arcoelhos Foi uma das primeiras aí, né? Que a gente conseguiu Da primeira temporada, tá galera? Eu joguei a primeira temporada Ó Eu tenho motos aí da primeira temporada Eu vou usar ela, tá galera? Vou usar essa víbora amarela aqui Da primeira temporada Mano, a moto modelo policial Até hoje eu não pintei ela Porque eu não gostei Não é que eu não gostei Eu não... Sei lá Qualquer dia eu pinto ela, tá galera? Opa Tem zumbi aqui Olha só Que malandro Apareceu do nada Tá tudo bem Já era Eliminado A evolução aqui A gente tava utilizando Vírus Beleza? Aqui Sorte Suprema Que a gente conseguiu lá Na terceira temporada Mano, eu tenho as motos Todas as temporadas Terceira temporada também A do Pântano Caramba Foi quando logo surgiu o Pântano É até legal Vendo aqui Da quarta temporada Essa aqui Sei lá, né mano De pão de mel Veio na quarta temporada também Outro carrinho de sorvete Moto de neve Mano, veio bastante motos Aí na quarta temporada Na quinta temporada Já veio essa daqui É o modelo De luz branca Sensacional Muito louca mesmo A modelo De neve preta Tá galera? Da quinta temporada Que já veio Parecida lá com a da quarta Aqui já veio Já da sexta temporada O modelo lá O triciclo Né galera? Muito bonito mesmo Essa daqui Que pelo amor de Deus Feia Não gostei dessa Feia A das últimas temporadas Sétima temporada Eu não peguei Essa outra aqui É mesmo Eu não peguei Essa daqui Tem a do fazendeiro E a guerreira de ferro Beleza? Que a gente está A gente utilizou Em vários vídeos Aí do canal Mas eu vou estar Utilizando Essa daqui Da primeira temporada Tá galera? Vamos lá no posto De gasolina Caramba mano Da hora hein mano Você lembrar da primeira Temporada Depois eu vou separar Tudo em playlist Primeira Segunda Terceira Quarta temporada Tudo aí Pra vocês assistirem Os vídeos Mas tem aí tá galera? Confere aí Os vídeos das outras Temporadas Como é que foi Foi muito louco Então vamos aí Beleza Vamos lá para o posto De gasolina Vou ir dirigindo mesmo É sendo que eu estou Com bastante energia Né? 200 de energia Nossa Até me acostumei Eu lembro quando era 100 de energia Galera Agora que vocês Comentem aí Pra galera Até um tempo atrás Era 100 de energia Por conta aí Da pandemia Mudou para 200 E a gente ainda Continua né? Nesta pandemia Vamos aproveitar aí Pra ficar em casa Né galera? Vamos lá no posto De gasolina Fazer essa revolução De moto Chegamos aqui no posto De gasolina Ó um grande salve ali De John Pro Pra toda galera Que tá no plan Tá galera? Tá cheio Encheu de novo Mano eu vou bem Devagarinho aqui Porque ultimamente O jogo ele tá Tá meio lagado Né? Então aqui no posto De gasolina Também vai ser assim Vai ter novidades Aqui hein galera Vamos ver se vai vir Nessa próxima temporada Nem peguei Esta mochila Aqui Acho que ela vai sumir Né? É Vamos estacionar Aqui dentro Ó já tem um rapaz ali Vamos entregar os itens Aí para ela Né galera? Tamo junto É um grande salve E vamos colocar os itens Aqui Vamos começar Vamos começar Por isso aqui Beleza? Minha moto Ela já tá bastante evoluída No level 54 Eu sempre esqueço De vir aqui Tá galera? Eu sempre dou a dica Pra você vir E eu acabo esquecendo Então aqui são 50 Desses transistores Aqui tem transistor Transistor Isso mesmo Aqui também vai ser 50 Vamos ver 50 também dele Agora vai os parafusos Também acredito Que seja 50 Beleza? Já sobrou aqui Agora vamos colocar As borrachinhas Né galera? Sucesso Ó lá 50 desses Agora vamos ver Se eu trouxe gasolina O suficiente É 20 galões De gasolina Que pede aqui Tá? 20 galões De gasolina As ferramentas aqui São 10 Beleza? São 10 Essas molas aqui Apenas 15 galera Nossa Bem pouco mesmo Motor ali Vamos ver Ó o motor já foi Ó 35 hein 35 motores? Não cara Não não É 20 motores que tinha aqui Foi 5 Então vamos colocar aqui Roda só uma mesmo O guidão Oxi Mudou então Mudou Só dá pra colocar um guidão Só Só um guidão Beleza? Um tanque Já subiu aí Vamos colocar todas Essas servistas aqui De uma vez Vamos lá Ah só dá pra utilizar 10 Mas vocês viram o tanto Que subiu o nível aí Tá galera Só dá pra utilizar 10 servistas Muito bom Vamos ver as melhorias aí Da moto É praticamente Eu já tô com um level Muito alto da moto Então deixa eu Colocar tanque É eu quase não bate Ninguém aí pelo mapa Então vou aumentar o tanque E só teve Essa vamos ver aqui Tanque de novo Mano vou colocar Vou colocar todo o tanque Tá galera? Finalizamos aí Conseguimos colocar Então foram esses Os itens que pede aí As motas aí Das outras temporadas Eles deixam aqui Tá galera? Essa mochila aqui Deixa eu ver É eu não vou conseguir Faltou 8 horas Tá? Pra poder Eu abrir Eu até com as caixas Aqui tá galera? Vou ver se eu Se eu abro depois Essas foram as caixas Que eu consegui Beleza? Eu não consegui as 700 Ali devido ao lag Que tava tendo E agora isso tá normal Tá galera? Tá bem melhor Beleza? Então este foi o vídeo de hoje Comenta aí o que você achou Se chegou aqui no canal Através deste vídeo Se inscreva Seja muito bem-vindo E marque as notificações Pra você não perder Nenhum vídeo Falou galera Um abraço E fui!